Se você comprou um notebook novo e quer tirar o máximo desempenho dele, você vê aí no vídeo certo, porque eu vou te ensinar como atualizar os drivers e a BIOS para que seu notebook tenha o máximo desempenho possível. Então vamos lá! Eu vou te mostrar como atualizar os drivers no Windows 10 e Windows 11, os drivers do notebook, a BIOS da placa de vídeo e a BIOS do notebook em si. Então vamos lá para esse notebook novo que eu acabei de comprar mesmo, eu estou configurando ele para fazer os testes aqui no canal e eu me deparei com a necessidade de fazer todas essas atualizações e pensei, bom, vou fazer um vídeo aqui que eu já ensino para quem precisar fazer isso no seu notebook. Para a gente começar, a gente vai atualizar os drives do Windows que é o mais fácil. Se a gente for nas configurações do Windows, pressionando Windows I e aqui no final em Windows Update, vamos dar um zoom maior para você conseguir ver. Aqui no Windows Update ou na atualização, você pode pesquisar por isso, você tem atualizações disponíveis. Basta você clicar aqui no canto direito para baixar e instalar tudo, a minha mesma está instalando uma aqui que ainda não terminou, dá 72%. Então eu venho várias vezes aqui nesse Windows Update para ir atualizando tudo e garantir que está tudo na última versão. Então basicamente atualizar os drivers do Windows 10 ou Windows 11, que é o mesmo procedimento, é bem fácil. E assim você já atualiza a maioria dos drivers do seu notebook para você ter um bom desempenho. Mas pode ser aí que alguns drivers não ficam completamente atualizados assim. Por exemplo, se você fizer uma formatação do zero no seu notebook ou mesmo se você comprou um notebook sem o Windows e instalou depois, você pode ainda precisar instalar alguns drivers que são do fabricante do notebook. E aí pessoal, olha só, se você vier aqui embaixo do notebook, vou até te mostrar aqui. Aqui embaixo do notebook tem vários escritos. Aqui no meu está escrito AN515-45 e mais um código aqui. Então cada notebook vai ter seu código diferente, mas se a gente entrar lá, a gente consegue usar esse código para poder achar os drivers. Então a gente vai no Google e vai pesquisar Drivers, Notebook, Acer. Bom, vamos tentar nessa primeira página mesmo. Aqui, eu estou tendo dificuldade para achar o driver no site Brasil, então eu vou mudar. Vamos tentar no site USN e vamos tentar procurar aqui, suporte. A gente vai pesquisar aqui no suporte AN515-45. No site brasileiro foi difícil achar, mas aqui achou, Drivers e Manuais. Eu vou tirar essa daqui, vou selecionar Drivers e Manuais. Aí aqui a gente vai clicar nessa página e boom, a gente vai cair aqui todos os drivers. Então tem 20 drivers por notebook. Como eu já comprei o notebook configurado de fábrica com o Windows, ele já veio com isso tudo instalado. Mas numa instalação limpa, ou se eu não tiver algum desses drivers, eu posso vir aqui e clicar para baixar e instalar manualmente cada um deles. Então, assim a gente completa a segunda etapa, que é a de atualizar os drivers do notebook. Mas antes da gente passar para o próximo, tem um que eu gostaria de mencionar. Se você tem uma placa de vídeo dedicada, vale a pena você instalar o driver próprio. Que no caso aqui, desse notebook aqui, eu vou no GeForce Experience, você baixa esse programa do GeForce Experience, você vem aqui na procurar atualizações dele, que assim você consegue encontrar as atualizações. Já achou uma para baixar, fazer o download e instalar. Isso daqui é para garantir a melhor performance em jogos, em programas que vão usar da placa de vídeo dedicada. Então esse é um notebook com RTX 3050, eu baixei aqui o GeForce Experience. Bom, agora vamos ver como que a gente vai fazer para atualizar a BIOS VGA. Isso, a gente volta naquela mesma página que a gente tinha olhado para os drivers, e a gente vai vir aqui em BIOS Firmware. Aqui a gente percebe que tem um firmware para fazer o update, que é Update NVIDIA Discrete VGA BIOS, que vai melhorar o desempenho. Então ao fazer esse update da BIOS, VGA é Video Graphics Adapter, então é a placa de vídeo. Então ao fazer esse update da VBIOS, eu acho que eu até coloquei BIOS, pode confundir, vamos deixar VBIOS. Da VBIOS, a gente consegue melhorar o desempenho, a performance do notebook. Então como a gente quer isso, vamos baixar. Esse daqui eu não fiz, vou fazer aqui com vocês agora. Pode salvar na pasta de download. E por último, pessoal, a gente também vai fazer um update da BIOS. A BIOS aqui tem vários updates. A gente vai baixar a última versão. Então tem a 3, a versão 1.6, 1.8 e a 1.10. Então a gente vai na última versão aqui. Mas para a gente saber também que a gente está na última versão, a gente pode usar um programa que é o CPU-Z. Eu já até abri ele aqui. Na segunda aba, CPU-Z, a gente tem aqui Mainboard, que é a placa mãe. E aqui a gente consegue ver que a nossa BIOS, ela está na versão V1.08. Então a gente vai baixar a 1.0.10, que é a mais recente, para melhorar o desempenho e estabilidade do sistema. Então a gente baixou. Vamos primeiro começar com o VBIOS. Só a gente seguir aqui, clicar na pasta que a gente baixou, e clicar aqui no único executável que tem aqui, esse escala aqui e tal. Gente, pode ser diferente. Aqui ele vai pedir para extrair. Antes, vamos extrair. Pode ser que seja diferente o programa, porque esse daqui é da Acer, mas o da Dell, no site da Dell, o procedimento vai ser basicamente o mesmo. Eu não vou ficar reinventando a roda aqui e mostrando em todos, mas porque é bem parecido. Então a Dell tem isso, o HP vai ter isso. A gente vai fazer aqui para o que a gente tem aqui hoje. Olha, esse caso aqui foi mais tranquilo. A gente foi atualizar a BIOS, ele já apareceu aqui, que já estamos na última versão, 94.07. Bom, pessoal, tem um detalhe aqui que eu não sabia, fiquei sabendo agora e já vou ensinar para vocês, que você primeiro tem que fazer o update da BIOS para depois fazer o da VBIOS. Então vamos começar primeiro aqui com esse da BIOS, depois a gente passa para o próximo. A gente já baixou aqui o da BIOS também, eu vou extrair aqui porque vem um arquivo zipado. E pronto, vamos clicar aqui, mais informações, executar assim mesmo. E agora a gente vai atualizar a BIOS. Olha, ele está falando que a versão atual é a 1.08 e a gente vai instalar a 1.10. Importante, pessoal, o notebook tem que estar carregando, viu? Então aqui, vou mostrar o carregador dele, a gente conecta esse aqui aqui atrás, já deixa carregando e dá um OK. Agora ele até ligou a ventunha no máximo e está realizando aí a instalação. Nesse momento, pessoal, não interfere com o computador. Deixa aí o notebook realizar o que ele precisa fazer aí, e não mexer em nada, só deixa ele executar o update aí da BIOS. Se, inclusive, descarregar o notebook, você pode até perder a memória da BIOS, teria que fazer um procedimento bem complexo para retornar ele. Então é importante, deixa ele conectar na tomada e com a bateria máxima para realizar esse procedimento com segurança. Concluiu o processo, o notebook já reinicia automaticamente sem a gente precisar mexer em nada. A gente clicou lá dentro para atualizar a BIOS, ele já reinicia, ele já faz tudo. Deixa o notebook rolando. Bom, se agora a gente quiser ter certeza que a BIOS foi realmente mudada para a nova versão, a gente vai lá naquele aplicativo CPU-Z. CPU-Z é um aplicativo que você baixa gratuitamente. E na segunda aba, aqui na aba de Mainboard, que é placa-mãe, a gente vê, já está na V1.10. Então foi feito o update da BIOS aí. Então agora, a gente atualizou a BIOS, que tinha que ser feito antes de atualizar a VBIOS da placa de vídeo. Para o último procedimento, a gente vai atualizar ela aqui. Aí é aquela pasta que a gente baixou, VBIOS, e a gente vai clicar aqui no executável. Bom, no caso, pessoal, era realmente só clicar aqui nessa daqui da VBIOS e executar. O meu não deu certo, porque no caso ele está dando a mensagem que essa versão da BIOS já foi instalada. Então ele não está conseguindo fazer o update da BIOS. Parece que ele já está na última versão mesmo. Mas se não tiver, você vai só concluir esse executável e reiniciar o computador, e pronto, a BIOS estará instalada aí também. Bom, então fazendo todos esses updates, você garante que seu computador está no máximo desempenho para você poder aproveitar os jogos e as aplicações que demandam mais aí do seu notebook. Espero que tenha ajudado. Se você quiser saber um game mais completo de como fazer os primeiros passos da configuração de um notebook novo, eu vou deixar um vídeo aqui do lado que a gente passa justamente por isso. A gente se vê lá. Um abraço e até mais. Valeu!